Uma sala de robótica completa. Lusiana recebeu o primeiro Laboratório Include, programa social que conta com parcerias para implantar laboratório de tecnologia em todo o país. A iniciativa é feita em parceria com o Instituto Campus Pari e deve capacitar jovens entre 12 e 20 anos por meio do ensino de robótica, programação eletrônica, sensores e mecânica, além de oferecer oficinas de empreendedorismo. A inauguração do espaço contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. Durante o evento, ele conversou com professores e alunos do projeto. Esse daqui é para você aprender como é que um drone funciona. Já esse é para construções, desmatamento. Nós temos que dar às nossas crianças nas escolas estaduais, não só uma formação, mas uma infraestrutura nas escolas com o que existe de melhor no mundo. Esse é o nosso desafio. O governador também inaugurou o espaço em Valparaíso, onde 1.800 jovens devem ser atendidos até 2023. E em breve, a proposta deve chegar também a Cavalcante e Alto Paraíso. É a primeira vez na história da humanidade que os filhos e os netos ensinam aos pais a voz. Segundo o governador Ronaldo Caiado, todas as escolas do estado foram reformadas. A regional de ensino recebeu 20 milhões de reais. Uma das instituições beneficiadas foi o Colégio Estadual Maria Abadia Salomão, que tem 931 alunos do ensino fundamental e médio. Desde o ano passado, a escola recebeu cerca de 500 mil reais. Os banheiros foram reformados, houve revitalização da cozinha, pintura e troca de todo o sistema elétrico. Além disso, os alunos, assim que retornarem às aulas, vão receber uniformes e kits com cadernos, canetas e lápis de cor. Todo esse investimento é em busca do que é melhor, né? Que é a questão da aprendizagem, visando a aprendizagem de todos os alunos, né? E também o melhor desenvolvimento do trabalho da equipe, né? Do professor, né? E de toda a escola. Nós precisamos de recuperar o tempo que nós perdemos pelo ensino à distância, sem poder fazer o ensino presencial. E como tal, eu tenho me esforçado ao máximo para poder conseguir que abra também, após as comorbidades, aos professores e professoras. Mas ainda não temos ainda o parecer, já que o plano é do governo federal. A agenda de Caiado no entorno ainda incluiu uma visita ao ônibus do Reciclotec, unidade móvel onde são depositados objetos eletrônicos para que o descarte seja feito de forma correta. O governador também assinou uma ordem de serviço em Valparaíso para cobertura e reforma da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Gildete Barreto e obras de acessibilidade. Além dos investimentos na área da educação, o governador Ronaldo Caiado falou do trabalho que tem sido feito na saúde. Só que em Luziânia, por exemplo, foram criados 20 leitos de UTIs e esses espaços serão mantidos mesmo depois da...